Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos reagir ao DVD de Nelson Nascimento ao vivo em Guarulhos, em São Paulo Aquele DVD das antigas que com certeza você gosta Se você gosta de Nelson Nascimento, gosta da pisadinha, fique neste vídeo até o final Mas enfim, antes de olhar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, primeiramente não desmerecendo aos cantores de piseiro de hoje em dia Mas eu sou das antigas, eu sou da época de Nelson Nascimento, Austin Brasileiro, Bregu e Vinho e Cintura de Mola Eu sou daquela época da pisadinha raiz Hoje eu tenho a honra de dizer, eu vi a pisadinha nascer Porque naquela época de churrasquinho, rapaziada, Nelson Nascimento comia a soda Até que eu não sou muito velho, mas naquela época eu curti muito Mas enfim, hoje nesse vídeo nós vamos reagir ao DVD de Nelson Nascimento Se eu não me engano bem agora, é do ano de 2007 Esse DVD que foi gravado em Guarulhos, em São Paulo Onde Nelson Nascimento está vivendo uma das suas melhores épocas Época das Músicas, Fazer Bebê, Americana, entre várias outras músicas que supostamente você conhece Mas antes de eu ir ao assunto do vídeo, reagir às músicas de Nelson Nascimento que fizeram bastante sucesso naquela época Eu gostaria de relembrar um pouco da história da pisadinha caso você não conheça Embora muitas pessoas que gostam do meu canal e acostumam a acompanhar constantemente Sabe que eu sempre bato na tecla aqui falando sobre Nelson Nascimento Que foi o cara que criou essa pisadinha que hoje algumas pessoas conhecem como piseiro Tem outras pessoas otimistas que falam que o piseiro hoje é o novo gênero Mas nós que somos das antigas sabemos muito bem que a pisadinha surgiu lá na cidade de Monte Santos, na Bahia Por Nelson Nascimento Mas enfim, pisadinha é um gênero que usa teclado e surgiu ali no início dos anos 2000 Mais precisamente entre os anos 2002 para 2003 na cidade de Monte Santos, na Bahia E o seu criador, como todos nós sabemos, foi Nelson Nascimento Onde segundo Nelson Nascimento, a pisadinha é nada mais que uma mistura de Xote, fandango, pagode baiano com influência do forró Porque como vocês sabem, algumas pessoas acham que pisadinha é forró só porque nasceu na Bahia Eu sei que eu posso estar sendo radical com esse comentário meu, mas é o que eu acho Porque se a pisadinha tivesse nascido em outro lugar, algumas pessoas iriam bater na tecla que sim, pisadinha é um gênero e não é forró Eu mesmo, na minha concepção, forró é um gênero que usa banda completa como sanfona, teclado, bateria, sax e vários outros instrumentos Mas enfim, essa é a questão para outro vídeo Nelson Nascimento gravou seu primeiro CD no ano de 2003, também foi um CD caseiro Onde no início ele foi bastante criticado porque era um gênero muito simples que só utilizava teclado Então as pessoas zoavam bastante Onde não só Nelson Nascimento como vários cantores que naquela época começaram a seguir esse segmento Sofreram bastante preconceito porque quando chegavam em alguns lugares que tinham aquelas bandas completas As pessoas ficavam, ah, só esse esquemazinho aí de teclado, não vai valer a pena, não sei o que e tal Vale lembrar que nessa época de Nelson Nascimento surgiram várias outras bandas Até Raíssa Rodada na época gravou algumas músicas nesse esquema de teclado E hoje aí o esquema de teclado aí estourou em todo o Brasil novamente Mais com a nova roupagem chamada de Piseiro, com remix, mas enfim Naquela época Nelson Nascimento estourou com algumas músicas, como a música Uma das músicas que fez bastante sucesso foi a música Fazer Bebê Que posteriormente ele conseguiu gravar um feat com Gustavo Lima Pra você ver que naquela época Gustavo Lima nem era famoso E ele já era muito fã de Nelson Nascimento Querendo ou não, Nelson Nascimento em 2010 não estava vivendo um dos melhores momentos de sua carreira Gustavo Lima quis gravar esse feat com ele Então na época lá ele era muito fã porque o CD de Nelson Nascimento não só estourou no Nordeste Mas foi um CD que estourou em todo o Brasil Todo lugar que você ia, você ouvia muito Nelson Nascimento Nessa época eu estava morando na Bahia, cara E eu me lembro como hoje que esse CD de Nelson Nascimento, volume 1, volume 2 Foi estouro demais E você nessa época do CD de Nelson Nascimento, você estava morando na Bahia, São Paulo, Recife, Ceará Onde você estava morando? Comente aqui embaixo pro seu comentário Ele é muito importante E como eu falei pra vocês, hoje nós vamos reagir a esse DVD de Nelson Nascimento Que foi gravado no ano de 2007 em Guarulhos, em São Paulo Pois é rapaziada, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse DVD de Nelson Nascimento Ao vivo em Guarulhos É uma coisa que hoje nós não vimos muito Que é o balé nas bandas Hoje praticamente todas as bandas tiraram as dançarinas, dançarino, não tem mais E nesse DVD de Nelson Nascimento, uma coisa que me chamou bastante atenção Foi que Nelson Nascimento, nesse DVD, ele tinha um balé lá e as meninas estavam chamando em alta A outra coisa também, como vocês me prestaram bastante atenção Como as coisas mudas ao decorrer do tempo, né velho Nelson Nascimento naquela época, os vestimentos eram muito estranhos, cara Muito estranho, meu, mas naquela época esses vestimentos aí, era o auge dos auge dos auge Quem poderia usar esses vestimentos aí que Nelson Nascimento estava usando Eram só cantores famosos naquela época Nessa época também Nelson Nascimento participou de vários programas de televisão Uma coisa também que chamou bastante atenção É que até hoje, que eu sou nesses climazinho aí de teclado Nelson Nascimento ali Era um cara que sabia chamar muito a galera, ele se jogava menos, não ficava lá parado no palco Embora aquela dança dele meia maluca lá Mas era um cara que se jogava bastante, bastante, bastante Mas falando sobre essas coisas de roupagem, instrumentos As coisas que mais chamam a atenção, que muitas pessoas nem ligam tanto É negócio de instrumentos, as coisas que as pessoas gostam mesmo É das letras, das músicas E nessa época esse DVD de Nelson Nascimento foi um DVD recheado em questão de repertório E uma das músicas que a gente não poderia ficar sem falar É a música Fazer Bebê Que essa música virou um hino do forró e da pisadinha Vamos ver A outra música também que fez muito sucesso nessa época Foi a música No Passo da Pisadinha A outra música também que fez bastante sucesso Foi a música Nova Dança A música que eu também resolvi mostrar aqui pra vocês A música também No Balanço Foi a música que estourou demais Praticamente Nelson Nascimento estourou todo o CD Mas a música No Balanço também É uma música top demais Top, top Lembrando que essas músicas nós fomos analisar A questão da letra Não é lá essas letras das melhores Mas a mesma é a questão do swing A batida O som do teclado Era muito top nessa época Muito top mesmo A outra música que com certeza você dançou muito Foi a música Não Me Meta em Confusão Olha mulher, não me meto em confusão Meu bem, cansa carro novo pra pegar seu mulherão Rapaz, essa música era top demais, mano Top mesmo Vamos ver Olha mulher, não me meto em confusão Vou pegar seu carro novo pra pegar seu mulherão A outra música também que fez sucesso nesse DVD Foi a música Americana Essa música tocou bastante também A outra música também foi Rebola Bola Música top das tops E a outra música que fez bastante sucesso Foi a música Já Bebeu Essa música também é excelente Pois é rapazela Como vocês viram aí Como eu falei constantemente Esse repertório de Nelson Nascimento nesse DVD Foi um repertório muito top Muito top mesmo Sem sombra de dúvidas Respeitando essa galera da nova geração É que a gente fala assim As músicas de antigamente E as músicas que prestavam Mas assim, nós olhamos pro outro lado Se nós gostamos mesmo das músicas de antigamente É só vir aqui no Youtube lá E escutar essas músicas antigas É o que eu faço Sempre quando eu vou fazer algum barulho aqui em casa Eu vou logo lá Opa, vou logo Coloco o Nelson Nascimento Inicio com ele Porque o cara, velho Fez parte da minha história Nessa época ainda Eu tava com 10 ou 11 anos Nessa época Se eu não me engano Acho que eu não tava com essa ideia toda não Mas enfim Eu tinha pouca idade nessa época Mas as músicas tocavam de um jeito, velho Que grudou na cabeça da gente Que até hoje Se você for aqui no Youtube As pessoas ainda ouvem essas músicas Vale a pena lembrar Que nessa época também Sugiram outras bandas Que fizeram muito sucesso na pisadinha Como o Austin Brasileiro O Austin Brasileiro Acho que ele já era antes de Nelson Nascimento Mas era nessa mesma pegada Aí veio a banda Bregville também Que Bregville fez um sucesso extraordinário Daí veio uma das bandas Que pra mim Ela pode competir Com o Nelson Nascimento No meu gosto Não sei a opinião de vocês Que foi a banda Cintura de Mola Se tem uma banda também Que eu curti demais, velho Foi a banda Cintura de Mola Com o Marquinhos lá Na época lá Marquinhos Ele sempre trocava de vocalista Eu me lembro Até hoje tinha uns DVDs Que tinha aquela música É... Caramba, velho Esqueci a música agora Mas eu me lembro Que as músicas da banda Cintura de Mola Eram músicas muito top E também a banda Cintura de Mola Estourou em todo o Brasil Acho que assim Hoje na atualidade São cantores que as pessoas Deveriam lembrar mais deles Porque assim Os caras foram os caras Que revolucionaram A música nordertina Dando outra roupagem Daí também veio a banda Bondi do Malandro Também que foi uma banda Que fez muito sucesso Uma banda que Sem sombra de dúvida Ajudou tanto outros gêneros musicais Porque através dessas bandas Que fizeram sucesso Com piseiro ali Meio piseiro Meio forró Uma mistura de arrocha Com arrochadeiro Meio pagodão Essa mistura louca aí Que outras bandas Se inspiraram nelas E hoje fazem muito sucesso Veio a banda Bondi do Maluco também Que foi uma banda Que inspirou várias outras bandas E dali por diante Cara A música nordertina Ela foi crescendo De uma maneira Tão top Que hoje A música nordertina Comanda todo o cenário nacional E também faz sucesso Fora do Brasil Ou seja O que eu quero falar com isso Que os cantores que estão fazendo sucesso Hoje no piseiro Eu respeito muito Mesmo Respeito muito Eles são os caras Que merecem De uma nova roupagem E as músicas De hoje em dia São músicas Muito top Eu gosto bastante Mas eu Emerson Prefiro as músicas De antigamente Mas mesmo assim Como falei pra vocês Não desmerecendo Ouço muito Mas eu não critico A nova música de hoje Se eu quero ouvir Uma música de antigamente Eu vou lá atrás E ouço Por exemplo A música Não vale mais chorar De Bondi do Maluco Não vale mais chorar Por ele De Bondi do Maluco É uma música Que eu gosto muito E hoje em dia Nós não vemos mais Uma música Com aquela letra E quando eu quero ouvir Eu vou lá atrás E ouço E também quando eu quero Escutar a música de hoje Eu vou lá Boto o Biu do Pizeiro Zé Vaqueiro Raíssa Então velho Eu acho que A gente é livre Pra ouvir o que bem quiser E hoje graças a Deus Que existem as plataformas digitais Onde nós podemos voltar No passado Em segundos Mas enfim rapaziada O que foram vocês acharem Desse vídeo Vocês gostaram De eu trazer Esse tipo de conteúdo Relembrando os cantores De antigamente Que fizeram sucesso Se você gostou Deixa aqui nos comentários Se você também gostaria Que eu fizesse Vídeo falando mais Sobre esses cantores Deixa aqui também Nos comentários Pois seu comentário Ele é muito importante Gente muito obrigado Você não assistiu até aqui E eu espero você No próximo Viu Tamo junto E é nóis